Olha quem bateu os mil inscritos, olha quem bateu os mil inscritos E aí família, tudo bom com vocês? Me chamo Marcelo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso Família, hoje eu tô aqui pra poder tá falando pra vocês aí o que que vai acontecer com vocês A partir do momento que vocês baterem a faixa de mil inscritos, mil pessoas assistindo você família Isso é louco, é muita alegria E rapaziada, eu vou tá mostrando aí pra vocês o que aconteceu comigo, o que mudou no meu canal, tá ligado? Que o Yotomi enviou por e-mail, demorou família? Então fiquem ligados no vídeo, sem enrolação, já deixa o like aqui embaixo se você quer ver mais vídeos meus Clica nesse card aqui em cima que você já vai cair em todos os vídeos, mas não agora, tá bom? Espera aí, já calma a ansiedade aí, por favor meu parceiro Então vamos pra tela do PC que eu vou te mostrar tudinho o que que o Yotomi me enviou E vou tá te explicando, demorou? Bom rapaziada, então eu vou tá lendo aqui pra vocês aí o que o Yotomi me mandou E em alguma parte do vídeo vai tá aparecendo um videozinho da tela do PC, demorou rapaziada? Com a mensagenzinha que ele me mandou e eu lendo, dando aquela moralzinha por cima, demorou família? Então vamos lá O Yotomi criador me mandou a seguinte mensagem Como vocês tão vendo aí ó Primeiro rapaziada, eles me mandou assim ó Marcelo Play Oficial, parabéns pelos mil inscritos É rapaziada, cê é louco, na hora que eu vi essa mensagem aqui foi a maior alegria família E logo embaixo rapaziada, como vocês podem estar vendo aí Tem um grifezinho que é a inscrição subindo né rapaziada A inscrição subindo aí e a carinha de felicidade ali em cima e umas bananinhas ali Eu não entendi por que que essas bananinhas tá ali, mas suave Aí mostra aí que eu atingi os mil inscritos né rapaziada Nesse if, esse grifezinho aqui, qualquer coisa eu posso estar compartilhando aí no Whatsapp Youtube, Instagram, qualquer coisa que eu quiser Demorou rapaziada? Isso aqui é meio que um presente que ele te dá Pra você já mostrar pro seu público que você atingiu esses mil inscritos Demorou? Logo abaixo aí rapaziada, como vocês podem estar vendo Tem uma mensagem da seguinte forma Marcelo Play Oficial Eu, tá ligado? Esperamos muito por esse dia Você também, não é mesmo? Você está indo muito bem E estamos muito felizes com isso Agradecer primeiramente ao Youtube Criador aí ó Por essa mensagem É... sim, eu esperei muito por esse dia rapaziada Vocês também aí ó Eu acredito que você ou tá esperando ou já chegou Demorou família nesse dia muito especial pra gente Então, você é louco Só agradecer esse Youtube Criador aqui Por essa mensagem Demorou família? E logo abaixo tá Agora vamos lá Compartilha esse grife E a boa notícia é usando a hashtag 1K Criador É no caso Hashtag mil inscritos Demorou família? Então, é... Essa daqui foi a mensagezinha que ele me mandou Pra mim já ficar ciente De que eu tinha atingido os mil inscritos Demorou família? Só que aí família, o que que acontece? Demorou? É... Muita gente tá me perguntando aí O que que aconteceu com o meu canal Se eu já tô recebendo dinheiro Se eu não tô Não família, eu ainda não tô Porque pra quem é Youtuber aí Ou pra quem não sabe Pra atingir Pra começar a receber o dinheiro Família Você tem que ter Os mil inscritos Que no caso eu já atingi E eu espero que vocês também Mas a gente precisa também Rapaziada É de 4 mil horas Tá ligado família? Precisa de 4 mil horas E essas 4 mil horas aí Que é o complicado família Pra quem é Youtuber sabe E pra quem tá começando Eu já deixo a dica família Posta vídeo longo Posta vídeo sempre que puder Porque é complicado Bater essas 4 mil horas aí Demorou? Pois é rapaziada Como eu tava falando aí pra vocês Mostrando um pouquinho Do que que aconteceu comigo É um pouco complicado Rapaziada Pegar essas 4 mil horas aí Que o Youtube Propôs pra poder tá ativando O Google Adsense Que é no caso A sua monetização Tá ligado rapaziada? Porém Nada é impossível no mundo Rapaziada Basta você postar vídeos longos E se dedicar ao máximo Rapaziada Que você puder Que você vai tá alcançando Essas 4 mil horas aí Rapidinho É o que eu tô fazendo Postando mais vídeo Postando vídeos longos Demorou rapaziada Que um dia a gente vai chegar lá Eu espero ter ajudado um pouco Vocês aí Que estão procurando Saber o que que acontece Se você alcança os mil inscritos Demorou rapaziada? É Mano Eu tô muito feliz Por ter alcançado essa meta aí Na minha vida Mais uma meta concluída aí Na minha vida Graças a Deus Só tenho a agradecer a Deus E a todos vocês Logo menos aí Eu quero ver vocês Mesmo Vocês mesmo Que tá me assistindo também Tá alcançando essa meta E voando baixo No Youtube Tá ligado rapaziada? Conseguindo realizar O sonho de vocês Assim como eu tô conseguindo Realizar A partir de agora Demorou família? Então mano Só gratidão A todos vocês aí Eu espero ter ajudado Lembrando Passem aqui na descrição Rapaziada Que aqui na descrição Tem meu Instagram Oficial Os dois O Marcelo O play oficial E o Marcelinho O 011 Demorou rapaziada? Então me segue aqui Nas redes sociais Que é muito importante Se inscreve no canal Que também é muito importante E agora sim Eu libero vocês Pra clicar no card Aqui em cima E fazer parte De outro vídeo meu Demorou família? Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E Fui Tchau